Nossa! Quem faz uma margarina tão gostosa assim? Sou eu, Ana! Aqui também! E nós aqui! Ana, não esquece de mim! E nem da gente! Ah, essa margarina só podia ser feita pelos meus amigos e amigas do campo, né? Gente que entende de sabor. Eu só uso margarinas com ambos. Novas embalagens, nova fórmula, com vitaminas e ômega 3. Surpreenda-se com margarinas com ambos! Tchau!